Fala aí galera no YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal A ideia de hoje é soltar o tanque, tirar a torneira do lugar também, talvez desmontar ela que eu estou com um reparo novo aí, não sei se eu vou ou não desmontar, mas a ideia é essa e limpar o carburador, depois de tirar o tanque e a torneira, limpar o carburador Aí eu estava aqui fazendo uma análise antes de começar o serviço E eu estava vendo o que é o mínimo que você precisa mexer para tirar o tanque do lugar O que acontece, essas duas mangueiras aqui, são as duas mangueiras que vêm do pescador do tanque que está aqui embaixo, são as duas mangueiras, essa e a outra que está ali atrás, não sei se vai dar para ver são as duas mangueiras que saem do pescador do tanque e vêm para a torneira Se você tirar essa mangueira ou essa mangueira do lugar, o tanque vai simplesmente jorrar gasolina por essas mangueiras aqui até o tanque esvaziar todo Eu estou com a moto ali com 170 km rodados, então deve ter talvez 2 litros nesse tanque aí Não deve ter muito não, está meio vazio já Mas se eu tirar essa mangueira ou essa, vai jorrar gasolina aqui para sempre até o tanque esvaziar Eu até quero esvaziar o tanque, eu estou ali com a bombona de gasolina ali e tal mas não vou fazer isso agora Aí o que acontece, o mínimo para tirar isso aqui do lugar é Esse aqui tem que ser solto, porque o tanque vai sair para trás e isso aqui está conectado a bomba de gasolina lá do outro lado Então o certo seria soltar isso aqui desse lado de cá Mas essa mangueira é meio dura de sair, meio soltar, talvez o solte do outro lado que está mais fácil Porque se eu fizer força aqui, eu posso forçar essa junta aqui e acabar estragando essa vedação que tem aqui Isso aqui não é muito fixo no lugar, não é muito firme, se você precisar pegar e fizer força, ela vai girar E eu não sei até que ponto isso é feito para girar ou não E essa mangueira aqui do lado é a de ar Essa aqui também vai ter que ser solta Então, qual seria o mínimo para tirar o tanque do lugar? Soltar essa mangueira desse lado de cá E soltar essa mangueira aqui que é o vácuo E aí com essas duas mangueiras soltas, você vai ter o tanque preso aqui A torneira presa e as duas torneiras de gasolina que vem do tanque para a torneira presas Mas quando eu tirar o tanque do lugar, isso aqui vai impedir de vazar Porque se eu tirar isso aqui, vai vazar Mas aí para poder fazer isso, o que mais tem que ser feito do outro lado? É como o manual de serviço manda Você tem que desparafusar a bomba de gasolina Porque ela vai ficar aqui, presa no lugar Conectada aqui e conectada no carburador E esse aqui é o único que vai ser desconectado do outro lado E aí com isso aqui solto do tanque, você pode puxar o tanque e tirar Eu vou tentar fazer dessa forma Apesar de que depois eu acho que eu vou tirar isso aqui Para dar uma limpada, pelo menos nas mangueiras Eu não sei, vou dar uma olhada ainda Talvez isso aqui me atrapalhe a tirar o carburador do lugar Se me atrapalhar, porque o carburador está bem ali Se me atrapalhar a tirar o carburador do lugar, eu vou ter que tirar isso aqui também Mas a princípio, eu vou tentar essa metodologia como mandaria o manual Soltar essa mangueira da gasolina Que é a mangueira que une a torneira com a bomba A gasolina vem de lá para cá por essa torneira de baixo Através desse vácuo aqui Esse aqui é o vácuo que entra aqui embaixo Esse vácuo faz baixa pressão e bombeia a gasolina por essa parte de cima até o carburador Então esse aqui eu achei que eu ia precisar tirar Mas eu não preciso, porque o carburador vai ficar no lugar Para tirar o carburador sim, vai ter que desconectar isso aqui Mas não precisaria Para tirar o tanque é só desconectar esses dois aqui E desconectar essa mangueira lá do outro lado E a mangueira de vácuo lá do outro lado Beleza, galera? Aí é tentar fazer isso aí e vamos ver no que vai dar A ideia é desmontar tudo e limpar o carburador todo Então eu vou começar aqui soltando esses dois parafusos 8mm Da bomba de gasolina Eu já tinha destorqueado eles antes com uma chavinha um pouco maior Acredito eu que ela vai ficar pendurada aqui pela mangueira do carburador Exatamente como ela está aqui Quando eu puxar o tanque ela vai ficar quietinha no lugar dela Aí desse lado eu vou soltar aqui a mangueira do vácuo Não deve ser uma mangueira muito difícil de soltar Agora tem alguns problemas, como eu já estou imaginando Aqui, eu tirei ela e aqui ela rachou um pouco Na verdade ela rachou inclusive Ou já estava bastante rachada A gente vai dar uma olhada ali depois com mais detalhes Qual é o problema? Essa mangueira aqui é do vácuo Se ela está rachada ela não vai dar vácuo E aí se não der vácuo, como é que vai puxar a gasolina? O que eu posso fazer é tentar cortar aqui um, dois milímetros E reencaixar de novo ela cortada sem a parte que está rachada Vamos ver Mas então aqui, esse aqui é o vácuo Como eu já tinha falado Essas duas aqui são as duas entradas de gasolina A normal e a reserva, não sei qual é qual E aqui embaixo a saída de gasolina A gente vai agora soltar a saída de gasolina Agora aqui eu tenho um problema que eu já sei Essa torneira, ela estava pingando gasolina Da última vez que eu desmontei Então quando eu tirar essa mangueira aqui Provavelmente ela vai ficar pingando gasolina Aí eu vou ver Se ela ficar pingando muita gasolina Eu já vou colocar o tanque rapidamente em outro lugar E já vou botar essa mangueira para dentro da garrafa de gasolina Que vocês viram ali Porque eu vou acabar adrenando o tanque de qualquer jeito Porque eu quero ver como é que está por dentro o tanque, né? E eu quero tirar o pescador para poder limpar o pescador também E aí a gente vai ver, né? Se realmente vai estar vazando muito ou pouco Eu tiraria essa mangueira aqui lá do outro lado Mas como eu quero mostrar para vocês O mínimo necessário para mexer Eu vou soltar ela desse lado Porque seria o lado correto para se tirar Vamos tirar aqui Agora eu comentei e veio o meu problema Porque isso aqui está bem apertado Antes de soltar lá A mangueira de combustível Deixar isso aqui já solto Eu já tinha soltado, né? Com a chave Só para mostrar para vocês Isso aqui guarda na mesma posição E aqui já está solto Ele sai por cima, né? Ele vai sair por cima e para trás Então já fica solto aqui Porque eu vou precisar na hora que eu tirar a mangueira Essa mangueira Ela está cheia de gasolina E vai vazar um pouquinho Quando eu tirar Por isso que o pano já está até aqui preparado Até que saiu fácil Achei que ia ser mais complicado Agora aqui o problema que eu comentei é o seguinte Eu não sei até que ponto Não está vazando gasolina aqui A última vez que eu tirei e deixei assim Ela estava vazando um pouquinho de gasolina devagarzinho aqui Inclusive eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui do jeito que está Para ver se vai vazar um pouco ou não Eu vou deixar um pouquinho assim Por quê? Porque se não estiver vazando Não tem motivo para eu abrir essa torneira Eu não tenho motivo nenhum para abrir essa torneira Se não estiver vazando aqui Está vazando um pouco Não era para estar descendo nada de gasolina aqui Ele já está descendo Entendeu? Vai ficar pingando gasolina aqui Não é muito Mas não é para cair nada de gasolina aqui Se está pingando é porque o diafragma não está muito legal O diafragma aqui pode estar furado Pode estar com algum problema Mas como é pouquinho assim Talvez eu nem abra Porque isso aqui não vai fazer tanta diferença Mas o correto já era abrir E trocar o diafragma da torneira Que eu estou até com um reparo ali Talvez eu faça Está vendo? Está vazando Não está jorrando gasolina Mas está vazando Então o que eu vou fazer agora Como não está jorrando gasolina Eu não vou mexer nisso agora Agora o que eu vou fazer é o seguinte É preparar para vocês Que só precisa mexer nisso aqui Para poder tirar o tanque do lugar Agora teoricamente se eu puxar O tanque para trás Ele vai sair Bora ver Agora que isso tudo der certo Eu vou puxar o tanque para cima e para trás E ele vai sair Sem bater em mais nada Aí eu tenho que ver se não vai ter Uma mangueira pegando em nada Aqui a torneira de gasolina Mas já está pingando gasolina aqui embaixo É pouco mais tarde É que não é que saiu mesmo Então galera Agora dá para ver aí Como está suja aqui essa parte Essa parte foi uma das únicas partes da moto Que eu não mexi Desde que eu comprei ela A minha teoria estava certa Foi só uma análise que eu fiz Esse aqui é um tubo do vácuo Que está vendo ali Ele vem do Do coletor de admissão Cadê o Vamos ver se vai dar para gravar aqui Olha ele vem dali Está vendo Daquele tubinho ali Está ligado no coletor de admissão Esse aqui vai para a torneira Isso aqui é um problema Lembra que eu falei Essa rachadura aqui Impede o vácuo Talvez eu tenha que cortar aqui Uns dois Uns cinco milímetros aqui Para poder dar vácuo Isso aqui poderia Ela estava dando umas faltas Em alta velocidade Pode ser isso Isso aqui pode ser uma fuga de vácuo Né E aí como não vai dar pressão suficiente Na mangueira Para ela bombear o combustível Dá falta em alta Isso aqui pode ser o meu problema Só esse Só esse rachadurazinho aqui Isso é uma coisa Que você tem que sempre fazer Quando você tirar as mangueiras Do lugar É inspecionar Essa aqui é a nova Eu botei Quando eu peguei a moto Então não tem problema Aí aqui o resto O carburador Parece que está Apesar de estar sujo Parece que não tem nenhum vazamento De gasolina Talvez um pouquinho Eu vou ter que dar uma olhada Para ver se isso aqui É vazamento antigo Novo Limpar Ali a tampa do diafragma Aí a gente vai fazer outra análise Que é tirar isso aqui do lugar E a bobina Eu não limpei nada disso Eu vou limpar tudo isso aqui agora Aí Essa é a parte do carburador E aqui galera O tanque Eu botei aqui Com a torneira apoiada Nos paninhos Está vazando um pouco de gasolina Aqui no bico É pouco Pouquíssimo Eu acho que eu não vou nem desmontar a torneira Se fosse muito Valeria a pena Se estivesse pingando Jorrando aqui a gasolina Eu acho que não compensa Aí vocês viram Os dois tubos aqui Da reserva E da normal Para baixo Ele está no on Quer dizer É fechado Exceto se o vácuo Puxar aqui Se eu pegar minha boca aqui E sugar aqui Ou pegar minha pistola de vácuo E botar aqui A gasolina vai jorrar Aqui embaixo Eu posso tentar fazer esse teste Para vocês verem Pegar uma outra mangueira Botar aqui E sugar Vocês vão ver que a gasolina Vai jorrar ali embaixo E essas duas mangueiras Estão ligadas no pescador Por que que eu O que que eu vou fazer Eu vou esvaziar o tanque Porque eu vou tirar o pescador Eu quero ver como é que está Esse pescador aqui Eu estou com uma Eu estou com a junta Desse pescador com o tanque Sempre que Se vocês forem fazer esse serviço Precisa de uma junta nova Do pescador com o tanque Aquela junta padrão E amarra É uma ovalzinha E aí eu vou Com o tanque vazio E pelo pescador E pelo bocal Eu vou dar uma olhada Para ver como é que está dentro Eu acho que não deve ter Ferrugem nenhuma Não percebi Nenhum problema da moto Engasgar por sujeira Né Mas está aí fora do lugar Não está vazando muito Aqui embaixo Está vazando um pouquinho Só a gasolina Mas é muito pouco Na posição que o tanque está Eu acho que nem vazando Não está Porque eu não estou vendo Molhado aqui Talvez Não Na verdade está um pouquinho Sim Está vendo ali Que está mais escuro Então está vazando um pouquinho Mas é pouca coisa É Eu acho que eu não vou mexer Nessa torneira não Eu vou só tirar Os dois pescadores Ou vou tirar só o pescador Ali para limpar o pescador Talvez eu não mexa Na torneira Mas é uma possibilidade E aí como eu comentei Para vocês Como é que fica do outro lado Aí a bomba de gasolina No momento que você soltou Os dois Esse aqui continua preso No carburador Aqui talvez tenha um pouco De gasolina Inclusive Quando eu tirar o carburador Aí sim Eu vou ter que soltar Essa aqui Pelo menos essa E essa aqui é do vácuo Essa aqui de baixo É do vácuo Que está ligada Lá no coletor também Essa aqui é fácil de tirar Essa aqui que é mais complicada De tirar Essa aqui da gasolina Mas nem tanto A bomba teoricamente Acho que não está Nem muito no caminho Do carburador não Talvez eu não precisasse Nem tirar ela daqui Então galera O que eu vou fazer agora Eu vou drenar o tanque Porque como está vazando Um pouquinho aqui Vai ficar vazando No meu pano e no chão Lá Eu não quero isso Aí eu prendi Uma mangueira De injeção eletrônica De carro Que eu tenho Uns pedaços aqui E vou abrir A torneira Para o PRI Por quê Porque aqui no ligado Ela só funciona com vácuo No reserva Ela também só funciona com vácuo E no PRI É sempre ligado E eu acredito Que seja sempre ligado Na torneira principal E não na reserva Então quando eu terminar De drenar tudo no PRI Provavelmente ainda vai ficar Um pouco de combustível no tanque Mas é isso eu vou verificar Beleza? Aí agora eu vou abrir aqui Vou tirar do reserva Botar no PRI Do OM Botar no PRI E aí vou Catar a gasolina aqui na Agora já está A gasolina já está indo Para a bombona Então galera Depois de esvaziar o tanque todo O que eu fiz? Eu vou soltar aqui o pescador Para ver como é que está Se está limpo ou sujo E o tanque Eu já dei uma olhada ali Vou mostrar para vocês Está com um pouco de ferrugem Mas não é muita ferrugem E como não está descendo Pelo pescador Não está indo para o carburador Pelo menos eu não percebi Em nenhum momento isso Eu não vou mexer Na ferrugem Mas eu vou mostrar para vocês Vou tentar gravar Para ver se dá para aparecer Aqui na torneira O que eu percebi Que é bem interessante É o seguinte Eu tinha falado Que eu não sabia Qual dos dois era a reserva O de baixo é a reserva Inclusive Aqui Não sei se vai Se a câmera Se eu vou conseguir gravar ali Vou tentar dar um zoom Ali está escrito Res Esse é o da reserva Aqui está escrito Out Que é a saída E o outro lado É o principal Então Quando isso aqui está virado Para cima Ele vai puxar do réis Quando estiver para baixo Ele vai puxar da mangueira De cima E o PRI Que é sempre aberto Sem vácuo Eu descobri que ele pega do réis Porque esvazia o tanque todinho Só com a torneira no PRI Beleza? Então já fica aí Mais uma informação Que a torneira da virágua no PRI Pegue inclusive a reserva Beleza? Aí agora eu já Soltei aqui Os dois parafusos do pescador Eu vou só tirar aqui Para mostrar para vocês Eu usei a chave de impacto Com a ponta Philips número 3 Porque esses parafusos São grossos Se você usar uma chave Philips número 2 Pode estragar isso aqui E aí como eu já soltei Só estou tirando aqui Para vocês verem E aí eu vou também Trocar essa junta Que é bem provável De vazar Se você solta Por exemplo Que nem eu soltei E monta de novo É bem provável de vazar Então eu vou usar A junta nova Que veio no kit De reparo Que eu comprei Da torneira Aí aqui para tirar Aqui a mangueira Está meio presa Mas não é um problema Aí o que eu vou fazer agora Eu vou puxar para fora Eu vou puxar para fora Mas o tubo é grande Então quando eu puxar para fora Eu vou ter que Desviar aqui De maneira que o tubo não pegue Pronto Aí eu tirei aqui o pescador Beleza? Eu vou dar um zoom aqui Para mostrar melhor Então pessoal Mostrando aqui A parte de fora do pescador Está bem suja Caiu um pouco de gasolina Do que tinha Espera aí Então pessoal Mostrando aqui os pescadores Está aqui o pescador da reserva A tela dele está super limpa E aqui é o pescador principal A telinha dele também Está muito limpa Eu não vou nem passar nada nos dois Está muito limpo Porque eu vou ter que limpar Essa peça aqui embaixo Está tudo sujo E o que eu estava falando Da junta Essa juntazinha aqui Sempre que você tirar Uma torneira dessa Um pescador É bom você ter uma torneira Dessa a mão Para fazer o serviço Senão quando você montar de volta É muito provável de vazar Aí eu vou limpar Toda essa parte aqui A gente pega a junta Deixar bem limpinho Bem liso Para quando eu montar de novo Botar a junta nova E montar ali Isso aqui vai ser só a limpeza O que eu vou querer ver Se eu mostro para vocês É dentro do tanque Até pelo bocal Como é que está A parte da ferrugem lá Então galera Eu já terminei de dar uma limpada Ali na torneira E no pescador Aí aqui eu vou pegar Esse reparozinho aqui Do Que liga o pescador no tanque Beleza? Então pessoal Está aqui Eu limpei O melhor que eu podia Assim não vai ficar Super, ultra, mega limpo O importante é que as telas Estão perfeitas E estão limpas E eu limpei as mangueiras E limpei aqui O melhor que eu podia Está tudo conectado Eu não quis desconectar Essas mangueiras Porque elas são velhas Então eu preferi não desconectar E aí agora Eu estou tirando aqui Já tirei aqui Com uma chavinha Fenda fina Aí eu vou terminar De tirar esse reparo aqui E colocar Esse aqui no lugar dele Então galera Está aí o resultado final Bem mais limpo Do que estava Quando eu tirei E aqui está o conjunto Da torneira Com o pescador O pescador Eu apertei de novo Com a chave de impacto Mas sem usar o martelo Só com a chave de impacto Encaixada aqui Porque a melhor ponta Philips que eu tenho É essa E aí dei um aperto com a mão Aqui bem legal Dos dois lados Nada muito forte E agora que o tanque Está limpo Está seco Eu vou partir Para o carburador E vou tirar o carburador Do lugar Para começar a limpeza Do carburador E aí E aí E aí